E aí, galera! Beleza? Tô de novo aqui com o João. Beleza, João? Beleza. Meu amigo que mais entende Star Wars. Qualidade. E o que fez o vídeo, inclusive, do ano passado, lá do Star Wars 7. O vídeo deu muita polêmica, João? Ah, acho que algumas pessoas não entenderam muito bem algumas coisas que eu falei. Tá, vamos deixar pro final ele falar sobre esses caras. Beleza. Hoje a gente tá aqui pra falar do Star Wars Rogue One que acabamos de assistir. Sério, exatamente são quase quatro da manhã. Olha a cara de som da galera. Ó, galera, tudo aqui, ó. Aí, nossos amigos que estão assistindo. Todo mundo aqui no estúdio do Game Over. Massa. Então, João, primeiro vamos começar sem spoiler. Fica tranquilo. Você que não assistiu o filme pode assistir esse vídeo por enquanto. Considerações gerais sem spoiler do filme. Eu achei o filme muito bom. Assim, eu sei que é meio genérico falar isso. É, na verdade, eu tava com uma expectativa baixa em relação ao filme e ele me surpreendeu muito. O que mais chamou a atenção? Então, eu tava com uma expectativa boa do filme. É. E... Você é um cara otimista, né? É, não, eu tava, mas assim, eu tava esperando, porque era um filme que, assim, não teve tanta hype que nem teve o episódio 7. É, você vê por propaganda, você vê que ficou um negócio mais escondido. E eu falei, agora eu acho que eles vão usar mais. Porque, assim, no episódio 7, eu acho que eles estavam querendo fazer muitas coisas no filme. Que nem agradar um público novo, agradar gente que nunca assistiu. A impressão que eu tive foi essa. Agradar os fãs, agradar... É, e eu acho que eles usaram uma fórmula de Star Wars bem tradicional. O filme eu gostei do episódio 7 e tudo mais. Só que eu acredito que no Rogue One, por exemplo, eles já colocaram muita coisa que você vê em série, você vê em um universo expandido. Eles expandiram mesmo o... É, eles colocaram coisas que normalmente nos filmes não colocam. Então, eu acredito que eles ousaram. E deu muito certo. Massa. Não vou falar o que depois a gente fala. É um filme muito completo. Você se diverte, começa o fim, tem parte engraçada, tem parte muito tensa, tem parte que você vai lembrar dos outros filmes. Tem os personagens que você quer ver, eles estão lá. Então, é totalmente completo. A ação é muito bizarra. Tem umas naves diferentes. É, a fotografia do filme eu achei muito boa. O visual do filme é fantástico. Muita ação. Como você falou, tem comédia, tem ação, tem drama. Tem personagens novos que são marcantes também. Exatamente. E o que eu achei principal é que fica aquele clima dos filmes antigos, do 4, 5 e 6 principalmente. Eu falo antigo, os outros já são um pouco velhos também, né? No 99 não é tão recente mais. Mas assim, dos mais antigos. O que seria a trilogia clássica, né? E eu acredito que eles conseguiram fazer aquilo dentro daquela época com a tecnologia de hoje, com a leitura de hoje. Então... Só um pouquinho que a gente tá online aqui. Agora, o Gordo, o que eles estão falando da gente? O que eles estão falando aí? Ó, são 4 da manhã. Lê algum comentário aí, Gordo. O cara falou assim que o cara não parla a 4 da manhã vai dar ruim. Não tem como dar ruim, os caras que são muito mal. Ó, vamos falar a parte com spoiler agora? Galera, então é o seguinte. Você que não assistiu o filme ainda, desliga o vídeo agora, assiste o filme e depois assiste a partir daqui, que agora é a parte com spoiler. Beleza. João, como é que começa o filme, velho? Cara, o filme, o começo do filme é uma avalanche de informações, né? Assim, eles mostram uns 4, 5 planetas. Você fica perdido com os planetas, quem que tá indo pro planeta, quem que tá rolando? Alguns eles até anunciaram antes que eu ia ter, né? Que nem o Poeta Jeddah, acho que foi o mais falado. Mas teve assim, eles vão mostrando, vão mostrando informação e o personagem, todo personagem é novo, né? Claro que pelos atores eles já tinham noção de quem seriam, né? Sim. Mas tem outros personagens que não estavam no maincast do filme também, que vão sendo apresentados pra história. É, vamos falar dos personagens então. Quem que... Ó, tem um android, como que chama? O K? É... K2SO. O K2SO. Cara, é um android muito massa, ele tem uma personalidade muito forte, ele é engraçado, ele é preocupado, ele é fortão, ele bate nos caras e... É um android que morre, né? A gente pode falar. É, todo mundo. Já tá no spoiler, né? Já tá no spoiler. Como já tá no spoiler, é meio óbvio, né? Se todo mundo não tá no episódio 4, é porque é... Ele é uma mistura de Chewbacca com C3PO, porque ele é tipo... É mais do que antes isso. Ele tem aquele humor seco, só que ele é muito forte e bizarramente... Ele me lembrou, quando no RPG de Star Wars é da Wizard, quando tem os 5 tipos de android, tem um android que é um android de trabalho do império. É tipo isso. É exatamente o que eu lá. É o força... Ele não é um android de combate. Só que dentro do RPG, ele é o android mais forte. Combate. Pra combate, por exemplo, de força física, né? Mas assim... Eu fico imaginando um diálogo desse android com o C3PO. É um negócio muito massa, cara. E esse é um zoando o outro e... Ele é muito literal. É igual o C3PO ali. Eles são literais, assim. Tipo... Eu acho que a nave tem 20% de chance de sobreviver. Ele fala isso... Tipo... Como se estivesse se motivando, né? Sem se preocupar com a consequência do que ele fala. Tenso. Outros personagens. Cara, vamos falar daquele cara cego. Aparece um cara cego... Ah, o personagem do Donnie, né? O João é bom nos nomes, né? O Donnie é o ator, né? E o personagem... Agora me fugiu o nome dele. É Xiii... Tá. O cara cego do filme. Nossa, me fugiu o nome. Ó, ele apresenta umas habilidades bizarras. Porque ele é cego, ele começa a escutar tudo que tá na sua volta. E tem as percepções de quem que tá vindo. Desvia dos tiros. Então... Ele tem ou não tem a força, cara? Então, a sensação que eu tenho... É porque no filme que passa, assim... É do primeiro que ele é cego. E ele, com certeza, tem uma percepção excesso-sensorial. Sim. Mas isso pode ser só pela força? Eu... A sensação que eu tive no filme é de que ele tem uma sensibilidade pela força. Dá a entender que ele não é um Jedi. Talvez por falar dos treinamentos, né? Um Jedi que eu falo assim, não é um usuário da força avançada. Não vou falar Jedi. Não, que ele tem a força, tem. Porque tem um negócio diferente, né? É. A impressão que eu tive que ele tem a... Todo o sensorial dele é expandido. E, com certeza, como tudo é medido pela força no filme, eu imagino que a força também tem treinamentos. E ele fica falando qualquer frase que ele fala o tempo todo. A força está comigo. Eu sou uno com a força, a força está comigo. É. Como se fosse um ânter assim, ele ficasse falando o tempo todo isso. Logo que ele aparece, o pessoal comenta que ele é um dos guardiões do templo de Jeddah. É. Só que o templo está destruído e os guardiões estão espalhados. É, onde provavelmente eles pegavam também cristais para a construção do sábio. E dá para você subentender que ele é uma pessoa que ele é... Que ele tem conhecimento da força e que talvez seja sensível à força, mas não tem treinamento de Jeddah. Mas tem uma coisa que tem uma coisa curiosa, que talvez poucas pessoas vão saber, que no treinamento... Quando eles vão... Isso é do universo expandido, né? Quando eles vão fazer o treinamento Jedi, tem muito Jedi que não dá certo. Assim, é uma coisa... Eles não tem os mid-clogans? Tem, não. Tem e tudo mais. Mas assim, eles vão treinar, eles têm várias etapas. E aí quando ele chega, às vezes, num determinado ponto, quando ele vai virar Padawan, tem gente que é como se fosse reprovado mesmo. Falando, você não tem potencial para ser um Jedi. Isso aqui. E normalmente essas pessoas são designadas para fazer papéis secundários em Dadawan de Jeddah. Importante. Mas não vai ser sábio de luz. É, então, justamente. Às vezes é administrativo, às vezes é guardar um templo, guardar uma biblioteca. Uma bibliotecária. Então, é, então, tem vários... É o que aparece o bibliotecário no outro episódio. Ah, é verdade. Eles acabam sendo, assim, como se fossem religiosos, vamos dizer assim, só que sem aquele potencial para for. Às vezes ele tem algum, ele nasceu com algum potencial, até iniciou um treinamento. No episódio 7, o personagem do Max von Sydow lá, que é o primeiro que morre do Kylo Ren, que ele executa, que tem a localização do Luke Skywalker, ele é... Ele é um religioso. Ele é um religioso dentro da Força. E é, mas aí tem, esse pessoal existe no Universal Wars, e eles são usados pela Ordem Jedi, ele pode até ter sido alguma coisa nesse sentido. Como a Ordem Jedi faz, ali, mais ou menos uns 18, 19 anos que foi extinta, né? Ele pode ter sido alguém que, na época, estava iniciando o treinamento, né? Não que ele tenha sido, ninguém está afirmando nada, mas... Tá, vamos falar de outros personagens, né? A gente vai ficar três horas aqui no vídeo. O que mais? Outros personagens? Ah, então, os personagens que eu gostei muito do personagem, que é o Capitão Endo, que é um dos primeiros que aparecem no filme, e ele é um espião da Rebilião. E uma coisa que eu achei muito legal também é que ele mostra o outro lado da Rebilião, né? Sim. Que é, nem tudo é flores, na Aliança Rebelde. É, mostra a parte desorganizada, mostra que não são todos heróis. É, então, ele executa pessoas, então, assim, a mano da Rebilião, às vezes ele nem questiona o porquê que está executando, e mostra muita frieza dele no meio do filme. Sim. Então, você tem uma vez que você fala, nossa, esse cara é da Aliança Rebelde. É, você fala, meu, esse cara é do mal, não é possível. É, e você fala assim, esse cara vai trair alguém daqui a pouco. Mas, na verdade, não, ele só é uma... na verdade, eles mostram uma coisa mais real dentro de uma organização, né? É, porque os rebeldes nada mais são do que uma galera que vem de tudo quanto é canto que não está aceitando o Império, e tem gente que era do Império, tem gente que é rebelde, que tem gente que está na organização central lá, tem gente que é assassino, tem de tudo. Tem gente que não é feita só de mocinhos, e isso eles mostraram, eu achei muito bem muito bem mostrado no filme, não só com esse personagem, mas com as reuniões que mostram do Conselho, que é muito legal que eles já centram as reuniões da Aliança Rebelde, e também não poderia ser diferente, lá em A-24, que é onde está a Aliança Rebelde no episódio 4, né, também. E... Só um pouquinho, o que está rolando aí? Fala aí, Igor. Bertão, o que você está falando? Quem quer ouvir o João, cara? Aí um cara falou, manda esse cara de vermelho fazer cosplay de tomate. Onde a gente parou mesmo? Ah, então comentando por cima dos personagens. O personagem da... A Dean também é interessante, o personagem dela. A gente já comentou, o Antônio comentou também aquela... Os outros personagens, tem tanto personagem marcante, a impressão que ela até some no meio, né. A Dean Erso, que é o protagonista, né, Felicity Jones, que toda a campanha está nela, ela era para ser a protagonista mais forte. Eu acho que no filme os outros personagens acabam roubando a cena. Porque cada um tem uma... é muito diferente. Tem o droide, o personagem do Don Yen, ele também traz esse lado da força. Ele é o cara que faz você lembrar um pouco que você está no filme do Star Wars. O próprio Base, né, também. Que é o amigo lá, né, o ajudante, o amigo do Don Yen. Que ele é um cético do lado de um monge, né, se você for ver atrás. Esse contraste dos dois é muito legal. E também, eu acho que a personagem da Dean, ela não conseguiu ter um desenvolvimento tão grande assim, quanto os outros. Porque o personagem, o capitão, ele... Você começa com uma impressão ruim dele, e ele vai mudando durante o filme, mas você ainda vê que ele é um cara... Que ele é isso aí, ele é um espião, ele é um cara que faz assassinato, ele é um cara mais frio. Só que, ao mesmo tempo, ele vai se... Ele vai mudando a personalidade dele. É. Massa. Bom, quem mais de personagem? Vamos falar dos caras, das aparições. Por exemplo, tem a impressão muito breve do C-3PO e R2-Z2. Só pra eu mostrar o que eles estavam ali. É, deve falar dos Easter Egg. Pode ser. Quem são deles, né. Tem vários na velha no filme. A gente estava brincando, né. A gente até esquece de quantos tem. Então, o que você lembrou de Easter Egg? Tem um momento que aparece o C-3PO e o R2-Z2, que é coisa de 5 segundos. Nessa época, o C-3PO está formatado. R2-Z2, não. É isso, não é? Não, os dois, eles são formatados no episódio 3. Sim, do 3 para o 4. É, do 3 para o 4. Eles foram formatados e estão ali, teoricamente, desde então com a memória ok. Mas depois do episódio 3. E eles já estão com a Aliança Rebelde também, né. Provavelmente eles embarcaram naquela mesma nave que é mostrada no final do filme. Sim. Que é quando termina com a Leia. É. E que, inclusive, a Leia aparece e fala, mas quem que fez a atriz que fez a Leia? Eles fizeram algum esquema de computação gráfica. Não, é 3D, cara. Porque eles se baixaram e falaram assim, não, peraí, é a Leia mesmo. Ficou muito bem feito, assim, mas... Dá pra ver que é 3D, claro, mas ficou muito bem feito. Tem outro personagem que é 3D também. Governador Tarkin também. Tá aqui. E o Governador Tarkin ali, ó, que tá ali no fundo ali. Não sei se dá pra ver direito. Acho que não. Mas é o Governador Tarkin que aparece. Que eles fazem 3D também pra ter a mesma cara dele. É, pra ter a mesma... Porque quando ele é um personagem marcante, principalmente, talvez por não querer usar um outro ator, ou se usar outro ator, eu sinceramente não vou saber dizer também, porque eu não prestei tanta atenção no cast, com tanto detalhe assim, mas não me lembro de ninguém fazendo o Tarkin no cast do filme. E... E ficou muito bem feito. Na hora que ele virou a primeira vez, eu viro de costas, falei, ah, botaram o único cara vem de costas. Foi parecido. É, vamos ver. Aí na hora que ele virou, falei, nossa, mas... Não é um cara, não é possível. Eu falei, nossa, os caras... O Tarkin ficou muito perfeito. Ficou perfeito. Eu fiquei com a impressão que é um cara mesmo... É muito perfeito. É, não, é que é impossível ser um cara. Passaram já... Foi em 77 o filme. É, faz um tempinho. Ele já era velho no filme, era a cara dele. Mas vamos continuar no easter eggs. O que mais você viu no easter eggs? Teve o Leite Azul da Tia Beru. O Leite Azul da Tia Beru, que mostra também na casa de Jim. Teve... Eles dão ênfase em um dos pilotos de X-Wing da Aliança Rebelde morrendo, que é o Red 5, né? Que é o Vermelho 5. Que é justamente o posto que o Luke Skywalker entra, né? Ele vira o Red 5 no episódio 4. Eles mostraram o Red 5 morrendo, então eles falaram assim, ó, aqui que ele vai entrar, né? Claro que bom, um monte de X-Wing lá, né? Mas eles deram... É um que mostrou, falou, ah, você vai morrer agora. E morreu, além do general lá deles também, que era o Blue Leader. E... O que mais que eles disseram, né? A conversa dos Stormtroopers também, que é igual do episódio 4. Que eles estão falando... Que no episódio 4 eles falam do novo T-16, né? Quando o Obi-Wan tá desabilitando o raio-trator da Estrela da Morte. E lá eles já estão falando, ah, você viu que o T-15 vai sair de linha mesmo? Então já é uma coisa assim, já tá... É, fazendo... E é o mesmo diálogo que aparece no... Exatamente. Aparece diálogo também, tem o mau presentimento sobre isso? Tem. E é uma única vez, eles não exageraram no filme. Tem uma única fala dessa. É que o Andro, que começa a falar, eles cortam, não, fica quieto. Só pra eu mostrar que não teve um filme de Star Wars sem essa frase. Parece que tem todos mesmo. É, o... Outra coisa também que... Vamos lembrar que tem... O Bay Organ aparece, depois ele aparece com mais um... A Momótima também aparece. Momótima, é... Eles fazem o comentário do General Sindulo, não sei se é o General ou a General, pode ser o pai dela ou ela mesmo. Ou ela mesmo que conhece o Rebels. Que é também do Rebels, né? Que os caras já estão usando já. O Edge Antilles também é citado. Ele ia citar... O Capitão Antilles é citado. Tem um monte de... O Capitão Antilles, quem mais que tem que eles citam? O Obi-Wan, eles começam a citar, já fazemos a diferença do 2D4. É, vamos atrás dele, que ele vai nos ajudar aqui. Inclusive, ele usa a frase que a Leia usa no 2D4, né? Vamos lá que ele foi um Jedi que me serviu muito bem nas Erras Clônicas. Que é a melhor, igualzinha a fala da Leia. Teve também... vai o quanto isso tem aí. tem um monte, né? Tem coisa. Vamos falar das naves. Cara, aparecem umas naves diferentes. A... O Wing. O Wing. O Wing é uma nave que o Ceramay nunca tinha visto. É, primeira vez que aparece. Que ela tem asa fechada, ela abre pra ir pro espaço. Ela pressumou e ela... É uma nave de combate, parece que ela tem umas funções um pouco diferentes. Ela é usada no filme. É, ela é bem diferente, ela tem o combate, o transporte. ela cai mais gente dentro dela. E tem aquela... nave com a cabeça de martelo lá? É, Warhammer. É massa demais. Com uma nave cabeça de martelo, eles empurram um destrói um do outro. É, empurram um destrói um do outro e fazem a destruição bizarra que permite entrar no portal. Então... É na missão final, né? Massa demais. Se mostraram alguns modelos de Tie Fighter um pouco diferente também, que foi interessante. Nossa, a hora das naves do Império, a pequenininha, como é que chama? A própria Tie Fighter. É. A Tie Fighter é clássica. Ela parece um formigueiro, começa a sair um milhão daquelas naves e fala, meu Deus, Eles capricharam, porque assim, que nem a gente tava falando, né? Esse filme ele fez uma... Ele mostrou aquele cenário do 4 e 5, acho que na proporção que o próprio George Lucas imaginava antigamente. É possível. Porque ele não tinha tecnologia, recursos pra fazer tudo aquilo lá. Então, na hora que vai ter a batalha, realmente sai muita nave. Muita. Muita nave. parece um formigueiro de nave. E é fantástica a cena. Uma coisa que você vê nesse filme é o tamanho do Império. Porque a rebelião, ela é... Ela é muito pequena. Ela é um conglomerado de coisas contra o Império que é, tipo, extremamente organizado. Tem uma cena que sai... Nunca vi tanto Tie Fighter junto, assim. Você tem uma noção da tensão que os rebeldes sentem. Porque eles estão combatendo aquele Império que é, tipo, gigantesco, com uma rebelião que é um micro, um amontoado de gente contra todo esse Império. Ah, eu lembrei de dois easter eggs. Um é importante, outro é importante, que a gente tava falando antes. É. E é importante isso falar. Um, que é relevante... Não sei se o pessoal vai lembrar daqueles dois alienígenas que trombam com o Luke na cantina. E falam, é, eu sou procurado em não sei quantas galáxias. Acho que em 12 sistemas solares ele fala uma coisa assim. E toma cuidado, eles brigam, né? Esses dois aparecem numa cena do filme lá em Jeddah. Que o Obi-Wan vai descer pro braço dele. Eles trombam e na hora que eles viram, no lugar adequadinho mesmo que eles trombam, aí ela vira e fala assim, é, você tá aqui... Mas eles dizem, não, sai daqui, vamos embora. Aí eles continuam. Mas é os mesmos dois que estavam na cantina. Que massa. E o outro easter egg que a gente tava comentando, que, inclusive, foi uma coisa, todo planeta que vai mostrando, vai mostrando o nome do planeta, onde que tá, o que tá acontecendo. Aham. E teve um planeta que não mostrar o nome, que é o castelo lá, como se fosse um retiro do Vader. É o castelo dele. É num planeta que não dá pra saber. É uma região, pelo menos uma região que ele tava, era vulcânica, né? O castelo do Vader é um negócio à parte. É, o visual é muito bom. Parece uma mistura de tecnologia com a torre do Sauron do Senhor dos Anéis. É, é verdade. Eu falei na hora pro Rafael, falei assim, cara, eles estão em Mordor, não é possível. Parece um Mordor das duas torres. E aí eles mostram o castelo do Vader, é a primeira vez, por exemplo, que o Vader aparece no filme, que o... Ele aparece pelado, né? Ele aparece aparentemente pelado. Tomando banho. A gente descobriu como ele toma banho. Ele fica dentro... Tipo um tubo de ensaio gigante. Ele fica dentro de um baktatanque, igualzinho que o Luke recupera a vida dele no episódio 5. Só que é uma água mais turva, meio esbranquiçada, assim. E dá pra ver nitidamente que aconteceu essa armadura lá dentro. Porque ele tava mais sujo. Ele tá desmontado lá dentro. A água ele foi saindo, mas não mostra muito bem, né? A impressão que deu foi ele. Ele falou, olha como ele tomou banho. Bijou na água. E o... E aí essa primeira cena que mostra... E o engraçado é que quem vai anunciar a chegada do diretor do Império pra ele é uma pessoa que a gente fala, isso é um easter egg na verdade do sentido. A gente ficou pensando na hora, né? Pode ser, pode ficar na hora ali. Vai ter que ser visto mais vezes o filme pra gente ter essa conclusão. Porque na hora que a gente viu o filme foi muito rápido, né? Não deu pra... Só tinha um cara de touca ali. Chegou um cara de touca, ele olhou pra cima, virou e falou, meu Lorde, não sei quem tá aqui. O diretor Cranning, né? Cranning. Cranning. Tô trocando os nomes. Acho que tô com sono. Aí o... O diretor chegou e falou, ah, ele tá aqui. E ele promete, eu não sei se ele é só um servo do Vader ou se ele é algum aprendido, algum inquisitor que tava servindo ele, alguma coisa nesse sentido. E aí o Tony tá levando, cara, aquele cara parece o Snoke, né? Porque ele tem... É que foi um frame só. É, tem que dar de novo. Não dá pra saber. Quem tá assistindo esse bloco e for assistir o filme, presta atenção. Presta atenção, comenta depois, porque é um frame que aparece o rosto dele. Me passou muito impressionante. E rolou um rumor de que talvez no Rogue One ia ter um... Isso foi, acho que, a própria direção do... A própria produção da Lucas Filmes falou que era possível que eles colocarem um easter egg importante no Rogue One. Não falaram o que era, não falaram nada. O filme 8. Foi o único... Acho que a única coisa que eu quis referenciar do filme pra frente foi isso também. Entendi. E se a gente fosse, meu, se for... Às vezes ele pode ser um aprendiz, alguma coisa, não dá pra saber. Ou ele... Pode ser que não seja nada, só é um servo, aí acabou também. Pode ser que seja, tipo, como é um frame muito raro, pode ser que a gente tenha visto errado também. É possível. E fala mais Darth Vader, cara, aparições Darth Vader. É, aí o Vader foi muito... Como eu te falo, eles ousaram muito, colocaram naves diferentes, umas naves que eles sempre ousam nas séries 3D, no universo expandido, em gibi e tudo mais. E é uma coisa que todo mundo gostaria de ver, assim, né, com a tecnologia que nós temos hoje também, e com a... as demais roupáticas que os filmes estão vindo, então agora essa leva está vindo, era ver o Vader em ação, né? Nossa, é. Pedreirando mesmo, matando, sendo cruel e... E, assim, a gente vê isso numa dimensão muito pequena nos outros filmes, né? E o... E na série, na Star Wars Rebels mesmo, né? Ele aparece, assim, e não só lá na série, mas nos gibis, você vê, assim, os caras, na hora que ele aparece, ele fala, nossa, ele não pode ser humano, ele fala, o pessoal fala, assim, né? O que é esse monstro, né? E na série, no Rebels, também, quando ele aparece, assim, né? Não é um spoiler do Rebels, ele aparece várias vezes, não é toda hora, ele não é um personagem tão recorrente na série, mas ele aparece, e toda vez que ele aparece, você sente o desespero que ele causa quando ele aparece. Então, assim, é uma coisa, assim, ele chega, os caras falam, ferrou. Não tem o que fazer. É, exatamente o que aconteceu nesse filme, porque tava lá, o quê? Uns 20 caras com... com as armas, de repente, aparece uma cena animal, né? Não, a cena... É. É a cena, eu falei, as imagens do filme são todas fantásticas. pela Star Wars Rebels Vermelha, e daí, todo mundo, ao invés de atirar, fica assim, meu Deus, ele liga agora, a gente vai atirar, não... eles atiram, e só levam, e levam no cano, e é uma cena, assim, que... e os caras conseguiram mostrar nas tropas da Aliança, o desespero que é que eles... Eles falam, meu, eu vou morrer, não tenho o que fazer. É, eu vou atirar, mas vai ter essa nada. E eles tentam fugir, na verdade, eles falam, vamos, foge, 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 foge. Aí, a porta da nave trava, aí fica aquela frestinha, os caras não conseguem passar. Passam o pendrive pro outro lado. Aí, o disquetezinho pendrive, eles... que tá com os planos, inclusive, da Cidade da Morte, que é que eles entregam pra Leia. É o Palais da Morte, tá lá no... tá com eles, eles querem passar pra frente, não conseguem, o Vader vem matando todo mundo. E ele... É um jeito que ele mata muito massa, ele é bem cruel, ele mata o cara, o outro joga na parede. Não é um negócio que ele vem se desviando... não é estiloso o negócio. É brutal, assim, né? Posso fazer meu comentário da parte do Sonic Vader? Porque eu acho que foi... é a cena que fecha o filme da maneira mais incrível possível. Porque foi o que o João falou, todo mundo fica esperando pra ver, sabendo que o Vader já tá no filme, ver uma cena dele... Porque até então tinha uma cena lá, ele resgando o cara, mas foi meio leio de leve, não matou ninguém. Você consegue ver que ele é um personagem cruel, mas essa cena mostra o desespero, complementa com a cena final da batalha, você vê o desespero dos rebeldes perante a força de império, porque o Vader, ele sozinho, ele aniquila... Ele aborda a nave sozinho, ele fala assim, deixa que eu vou. O terror que os soldados estão sentindo na hora é porque eles estão correndo e fugindo e não sabem o que fazer, só da presença dele é muito incrível. É, marcou muito. E sem contar que ele, em uma cena, ele usa vários poderes que ele usou durante os filmes antigos inteiros. Ele tira a arma do pessoal, ele desvia a blaster, joga o cara pra cima, joga o cara pra cima, force choke, é tudo, cara. Ele faz... Não, é macabro, cara. E você vê assim, é um negócio que você fica com medo. Você fala, moça, eu vou fugir daqui também. Você ficou com medo, João? Não, assim, se você se colocar no lugar e você fala, cara, não tem o que você fazer. Entendi. E o... E o... Mas é maluco. Nossa, ele chega aí e ele mata, é cruel. E assim, que nem o Antônio falou, ele usa, acho que, trouxe esse poder em 20 segundos. E ele vai... E ele usando, segurando os caras no teto e lutando contra a mão e todo mundo atirando nele. Aí ele fala, agora eu cansei dessa briga, ele vai arrancar o blaster e todo mundo no tempo. Eu vou dar aqui os blaster. E ele parece estar com mais energia, né, do que nos outros filmes. Por exemplo, no filme... Sei lá, nos filmes antigos, ele é meio devagarzão, ele luta meio devagarzão, ele parece... Mas eu achei que preservaram isso. Eu achei. Ele fica mais travado. É, ele vem devagar, ele não vem rápido. Você viu? A mão dele que é muito rápida. É, ele vem só aqui. Mas ele é assim, para que ele andar devagar... Ele vai andando na maior calma do mundo e vão matar vocês todos. E ele mata, ele é brutal. E o último cara que atravessa, o cara e a porta junto, né? É verdade, né? A gente precisa dizer isso. O cara empalado, e a porta é... Não, e assim, é grosseiro, não tem nem o que falar. Assiste lá, que é bizarro. É a cena que fecha o filme, assim, com uma chave de ouro. Porque o filme, ele realmente, igual o pessoal estava esperando, ele termina no começo da episódio 4. Ele termina exatamente no começo. A Leia pega os pão, agora vamos fugir daqui. E o Vader olhando a nave fugindo. Ou seja, vão matar esses caras. Dá a impressão que assim, acabou ali na começo da episódio 4. Massa. Então, e tem... E a sequência do filme é fantástica. Acho que o filme completou tudo. A pargação, as cenas de combate... Os personagens são muito fortes, até os que não são principais, tem um personagem pedreiro lá, que tem umas armas mó pesadas, também é legal pra caramba. Você começa a pegar carinho pelos personagens, eles conseguirem cativar aqui, até aquele piloto lá. É, o doloco é esquisitão, né? O desertor do Império. Ah, esse cara é um cara que vai aparecer. Parece que todo mundo tem valor. Eles conseguem mostrar, até aqueles carinhas que aparecem pra ajudar eles no final lá. Você fica torcendo, porque tem uns alienígenas meio diferentes. Fala, meu, esse cara tem que ganhar. Daí você vê eles morrendo. Um alienígena pequenininho, que abre a boca grande. É, eu falo, cara, meu, mas... É muita identidade. É só um personagem que, tranquilamente, poderiam continuar, né? Se eles estivessem dentro da história. Exatamente. Mas todos morrem, porque eles não estão nos outros filmes. Eles não estão nos outros filmes. Provavelmente seriam citados, né? Você vê que eles são de bastante destaque na história da Remedial. O que mais? Ah, eu acho que... Essa impressão do filme... Os personagens são muito bem trabalhados. Foi aí o que mais chamou a atenção, porque você vê vários personagens que têm evolução. O Donnie, ele traz aquela coisa do Jedi. Mesmo um filme do Star Wars sem Jedi, você sente que tem aquela questão... Tá faltando, tá faltando um superpoder ali, né? É, mas ele tem aquela... Ele tem a força, né? Ele traz esse sentimento. O personagem lá do Diego Luna, o Capitão, ele vai evoluindo. O próprio robô é um personagem que ele evolui, né? Porque ele... No fim, ele... Ele vai pegando confiança, vai ficando amigo dos caras. É, o robô, eles conseguiam fazer um robô mais humano, né? Os três que falaram eram mais mecânicos mesmo, né? Ele brincava e tal, mas esse daí, que eles já explicavam. Ah, uma outra coisa interessante também, falar, que eles amarraram algumas coisas, né? Que então não brincavam. É, mas fizeram uma Estrela da Morte daquele tamanho, tem um buraquinho que você botar um negócio lá, vai explodir a Estrela da Morte. É, eles explicaram exatamente o porquê que tinha aquela falha bizarra, né? E a explicação é muito clara, porque é um filme muito assim, fazendo um... Pô, dando bem rato. O filme é... Tem o cientista, que isso aí mostra no trailer, né? Que vai construir a Estrela da Morte, que é o pai da... da Jean. E aí o Império vai pegar, vai recrutar ele, eles têm que ir lá fazer uma... Ou... É, no caso, eles dão mais detalhes da missão deles, né? É só, ah, vamos lá pegar o plano, né? Na verdade, eles vão lá pra matar o cara, na rebelião, e lá descobrem... Lá eles descobrem... Que ele deixou... Ele falou assim, na verdade, eu falei, ele falou assim, eu não tinha o que eu fazer, eu falei, vou mentir pra eles, vou realmente ajudar, só que eu vou colocar uma falha tão imperceptível, que nem eles vão ver que é uma falha, só que eu vou passar pra rebelião. E aí o filme é... O plógico do filme é esse. Sim. É ele mandando um piloto que se rebelou contra o Império pra passar a informação de que ele... E ele manda um disco, né? Com o piloto. Só que deu na explosão lá de Jedal. Mas a filha dele escuta e... Mas vamos lá pegar os planos. Aí eles vão... E escarife, que é um planeta super legal, né? Também. Que é um planeta cercado por um escudo, é bem legal, né? É muito massa. Porque só tem um portal pra passar, que é um portal que você consegue fechar e abrir. É muito bom. E é o primeiro cenário tropical, assim, de Star Wars. É verdade, é bem tropical, né? Até onde tem o lugar pra pousar as nadas, cheio de coqueiros. Você fala, puxa vida, estamos em Cuba. Eu vi lá, foi filmado nas Vilias Maldivas. E aí lá perto da... As Maldivas são perto da Índia, né? As Malvinas que são na Argentina. É isso aí. As Maldivas são lá no Cirila. Olha só, junta com tudo. Massa. Você acha que... Você tem mais cruzerações? É, então. Faz uma consideração final, acho que é legal. Passa a sua consideração final. Então vai lá, João. Ah, não, então. Daí só falar um negocinho. E aí eles explicam. A fala é que aquele YouTubezinho que ele colocou lá é justamente o negócio do filme. Não foi uma engenharia mal feita. É, não foi mal feita. Foi tudo proposto dele. Que todo mundo zoava, né? É, que foi o pior... Você pode até falar que fizeram isso pra amarrar. Não fala, não sei, né? Mas ficou muito bem feito do jeito que foi contado. E o filme é muito bom, assim, na forma geral. Achei que o filme, assim, não dá pra... Às vezes é precipitável. Ah, o melhor filme da série do filme. Mas é muito bom. Se não é o melhor, é um dos melhores, assim. Muito bem feito. Tem de tudo. Tem aquele clima pesado do episódio 5. Sim. Tem, assim... Ah, é muito legal. É muito fantástico o filme. E isso faz com que a gente possa esperar coisas muito boas do 8. Nem falo nada que vai ser sensacional, certeza. Mas, por exemplo, dos outros filmes que vão ser... É, que eles vão fazer os spin-offs, então, vendo vários que fazer, né? Do Han Solo. Então, a gente pode esperar coisas boas por aí. Eu acho que vai vir muita coisa boa. Massa. É isso aí. Então, é isso. Ah, eu acho que eu também sigo o mesmo ponto de vista do João. Achei um filme excelente. Os personagens vão evoluindo. Eu achei que também ele trouxe esse clima mais tenso. Você sente que o Império é uma coisa rigorosa. É um exército muito gigantesco. É a rebelião muito pequena perto dele. É ridículo, né? A gente traz... É um filme que quase é um filme de guerra também, porque tem muita cena de batalha. Não, muita ação. A batalha de fláster. Cara, a dimensão das naves, assim, quando tá naquele planeta que eles têm que invadir. Porque os rebeldes eles estão totalmente desorganizados e não estão com a mesma ideia. Só que daí, quando um dos rebeldes vai lá e tá rolando a guerra, fala, meu, quer saber? Vão todo mundo. Daí, cara, aquela cena onde fica um monte de X-Wing, um monte de nave diferente que você nunca viu, é muito massa. Tem muita coisa na tela. É uma cena de guerra que chama muito... É, e só fazer um último comentário em relação a isso do tamanho do Império. Você vê que eles mostram várias bases do Império em vários planos diferentes. tem a prisão, tem mineração, tem a base que eles pegam um cristal, uma brasa, e um monte de planeta. É uma coisa maluca. Você fala, nossa, e cada planeta tem um... Tem um Star Destroyer. Tem um Star Destroyer. Tem um monte de Destroyer, tem soldado pra caramba, tem tudo, né? Isso que... A rebelião levou tudo o que tinha, né? É, mas... E não era quase nada. Os rebeldes, eles são, tipo, muito... Esse sentimento de a cena do Vader, também, que entra, você continua com esse sentimento que o Império é muito poderoso perto dos rebeldes. E eles apanham muito. Isso é uma coisa que eu acho que é quase nova na série, assim, porque o episódio 5 ele é realmente mais tenso, só que desse jeito não foi feito, eu acho. Não mostrou o tamanho do Império, né? Eles não mostram com tanta grandeza, assim, imagina. Massa. Ah, e mais uma coisa que é importantíssimo. Isso foi um tirassado dos Stormtroopers. É verdade. E os Stormtroopers matam pra caramba. E os Death Troopers também. E aí vem a tropa de elite dos Stormtroopers, que tem uma versão que chama Death Troopers, Shadow Troopers, tem várias nominaturas que já foram usadas aí, já vi. E eles, quando eles aparecem, eles acabam com os rebeldes. E assim, você fala, meu, cada tiro é uma morte. E eu achei muito legal. Eles mostraram, assim, porque a impressão que eu tenho que nos outros filmes, os Stormtroopers estão lidando com os personagens mais fantásticos da galáxia. E assim, seria uma explicação do porquê que eles se ferram toda hora. E ali não, eles estavam lidando também com as outras tropas. Tem umas horas que você fala assim, meu, para, os rebeldes estão perdendo, porque tem cena que mostra, vai só cair no rebelde, eles estão tão loucos, velho. Então, já era. E os personagens principais morrendo, assim. Também, é. Morrendo pra Stormtrooper. É, eu lembrei isso aqui, agora eu falei, vou falar que é importante. Massa. Você quer falar mais coisa? Não, eu ia falar do episódio 7. Do que? Do episódio 7 que eu ia falar do episódio. Eu fiquei falando agora? Ah, é verdade, né? Não, só vou fechar isso daqui. Tem uma galera que ficou falando mal dos comentários do episódio 7. Não é, que na verdade, assim, é só um esclarecimento. No vídeo, mas ano passado, a gente estava comentando sobre a questão lá do, 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 do Kylo Ren, do Snoke. E no vídeo lá, a gente fez uma referência. A gente ficou toda lá, ah, o Sif, o Sif, o Sif, o Sif, o Sif. Mas no próprio vídeo lá do ano passado, você vê até o final, a gente fala, ó, a gente está falando Sif, mas é força do hábito. Na verdade, a gente fala, fala isso, mas a gente não sabe se eles são Sif. Referindo ao lado negro da força. Mas também não quer dizer, falando também que isso é isso, também não quer dizer que eles não possam ser. Aí fala, ah, mas eles são, o Kylo Ren, os cabelos de Rey. Ninguém sabe de quem são os cabelos de Rey, não tem nada. E eu até expliquei isso, eu tive uns dois comentários que eu respondi, eu esqueci de responder. E eu expliquei que o Sif, assim, pelo menos no universo expandido aqui, ou esse que eu estou falando agora, ele já foi no lado, mas com certeza algumas coisas vão ser aproveitadas. Eles usam muitas organizações para subjulgar as questões que eles querem impor, né? E eles usam na história o Kraf, nas séries 3D, mostram as Nice Sisters da Tomir, eles usando elas e em diversas outras ordens. E os cabelos de Rey podem ser também uma outra ordem. Às vezes ele só colocou o Kylo Ren lá, por exemplo, para, por exemplo, ah, vamos pegar isso aqui para ajudar a gente em nossos planos. Na real, tem muita coisa aberta, né? Tem muita coisa aberta. E eu estava com certeza que eu não tenho e outra coisa que é importante, o fato de ter Darth ou não no nome também não quer dizer nada se é Sith ou não. Porque pelo menos pela cronologia antiga, isso só surgiu mil anos, anos atrás com o Darth Bane, que ele que criou a ideia dos Darth, de uma forma mais... Não, não o Darth Bane. É, mas na verdade depois eles mudaram, eles criaram outros, aí eles colocaram outros Darth, o Bane foi a primeira versão que eles colocaram, a explicação do Darth. Aí depois colocaram um pouco mais antigo, mas os mais antigos mesmo não tinham Darth, que era, por exemplo, o Nagasado, que eram os principais Sith. é a primeira guerra hiperespacial. É, a primeira hiperespacial war. Então, nessa fase aí tinha... Então, assim, a gente até ficou falando que poderia ser um Sith antigo, por exemplo, que está usando o Kylo Ren, que ele foi acordar da tumba, não sei, o Freedom Maid acordado de tumba, o Nagasado eles pegam da tumba. Então, tem muita história que eu falei assim, por que eles não podem usar e colocar isso agora? É, não dá pra saber o que é. É o episódio 8 que vai confirmar. Eu só queria falar isso porque, assim, a gente não sabe. Eu falei assim, mas quem são os cavalos de Reign? Ninguém sabe. Às vezes nem os olhos da força eles são. Às vezes só um grupo lá de cara que... Ele tá ajudando eles, são os guarda-costas lá. O craft mesmo que eles usam nos gibis no Tales do Jedi, eles são os olhos da força, no caso, mas são bem, assim, quase nada eles usam. São quase uns feiticeiros. E eles falam que o cara é do craft, o cara é do craft, o cara é do craft. Mas, na verdade, é o simples que estavam lá. Usando eles. Então, assim, é isso que eu até expliquei em alguns comentários. É só pra responder, a galera que ficou meio tensa aí com o último vídeo. Mas, mais ou menos isso. A gente deu uma passada meio geral, foi quase meia hora de vídeo. Mas, essas foram nossas observações. Espero que vocês tenham gostado bastante. E ano que vem tem mais, né? É, depois nem vamos falar do episódio 8. Filho, é. Então, um abraço a todo mundo aqui. Muito obrigado, meus amigos que vieram essa hora aqui. São 4h30, meia da manhã. Vocês não tem nada pra fazer, né? Hoje é quarta-feira, né? Porque isso é uma galera desocupada. Um abraço pra vocês. Bota seus comentários aqui. Se for um comentário decente, o João responde. Valeu, um abraço. Falou. Valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.